Olá pessoal, aqui é um desenho aqui do castelo, da área verde que tem aqui em Ramotsu Ramotsu Joe, castelo de Ramotsu, da época Edo de Idai, tem mais ou menos 400 anos esse castelo e tem uma área verde aqui também que dá para trazer as crianças, só que o estacionamento eu vou deixar na prefeitura aqui então, o barraco aí, o fim do dia inteiro Olha lá, agora vamos dar uma caminhada aqui, eu acredito que seja para lá, vamos? Vamos mostrar aqui a área verde aqui, porque está passando o sol e aqui também dá para dar caminhada, muito bom, tem um playground ali para criança Vamos mostrar a saída verde aqui, olha Vou mostrar aqui É verde, verde pessoal Olha lá Vamos entrar aqui no campo aqui, está cheio de estudante Pelo sábado, olha, tem uma parte de playground ali, um balanço Aqui na verdade esse parque é mais para fazer caminhada Ou se não, tem escola que estão fazendo pintura O verde, olha lá, olha lá Olha que bacana, bem adrejada, olha Olha só Volto aqui para 360 graus Ali é um restaurante pessoal Aqui só tem, né? Café Ali do lado da frente já é o Concorde, o Hotel Concorde Olha que chique hein, o negócio aqui hein Chique no último hein pessoal Nem vou entrar, que tão chique que é Tá bom? Olha, tem uns bancos aí para você sentar aí Olha os bancos diferentes Que barato, que bacana Estranho é chique hein Olha o que só tem Está parecendo aquele Starbucks Mas não é não Nossa, que bacana velho Vamos filmar um pouco mais alto aqui para não pegar o pessoal Eu vou mostrar para você porque que eu vim aqui Olha o castelo de longe Olha que dá né Hama Matsujou Vamos olhar aqui um pouco a parte Tem uma parte bonita aqui também Vou para lá, vou dar uma olhada Vou levantar para não pegar o pessoal Tá cheio de rato Mas não é rato, é pomba Eu queria falar em inglês Olha corvo, aqui tem um corvo pessoal No Brasil não tem corvo né Aqui tem uns corvo aqui ó Nervoso ó Olha o tamanho dos corvos ó Olha Eles são inteligentes viu São muito inteligentes São conhecidos como os ladrões aqui Inteligentes esses corvos Olha o tamanho É o que domina o Japão, os corvos Tem um mini rio aqui ó Tem um mini rio aqui ó Interessante né Olha aqui que só tem bacana velho Você tomar um cafezinho Olha aí cara Que bacana velho Nossa acho bonito isso hein cara Olha Que bacana velho Olha tem um mini rio lá aqui Olha Olha Que legal velho Faltou até uns peixes aí né Será que tem? Não tá bem não Tem torrado né Pra ter peixe Olha o corvo de novo aí Fala pra vocês Corvo aí é Muito inteligente Então é isso aí pessoal Quem quiser vir aqui Fica com a beleza aí então Arigato Saunara Vou deixar o ponto na descrição pessoal Tchau 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 Obrigado.